Olha só, a catarinense Beatriz Linhares estreia hoje nos Jogos Olímpicos. Ela faz parte da equipe brasileira de ginástica rítmica. Os primeiros passos da ginasta começaram aqui mesmo na capital, onde ela é uma inspiração para muitas meninas que estão começando no esporte. Vendo elas tão sincronizadas até parece fácil, mas não se engane, a ginástica artística exige muita elasticidade, força, equilíbrio, concentração. Por isso, um certo detalhe é tão importante. Recomendo começar bem novinha. Eu comecei com quatro anos. Com tanto tempo de carreira, dá até para sonhar mais alto. No mesmo lugar que a Bia, nas Olimpíadas. Eu quero ficar que nem a Bia. A ídolo em comum é Beatriz Linhares, a jovem de Florianópolis que chegou à seleção brasileira aos 15 anos de idade e será a representante do país nos Jogos Olímpicos. Motivos suficientes para toda essa torcida? Nada disso. Não é só pelo fato da Bia ser catarinense, mas pela trajetória dela ter começado aqui nesse ginásio. De repente, é como se o sucesso dela fosse de todas as outras. Eu começo a pensar que um dia eu posso estar lá, se eu me esforçar que nem ela se esforçou. Nesse mesmo tablado, ela começou e hoje, além de ser atleta profissional... Eu acho que ela é uma grande expressão para todas nós. A coordenadora técnica de ginástica rítmica da Associação Desportiva do Instituto Estadual de Educação ainda lembra dos primeiros passos da Bia. Ela via sempre uma vizinha dela treinando e ela já veio para cá encantada com isso. Desde pequenininha despontou na ginástica, era uma menina que tinha uma luz diferente, um talento diferente. E desde as primeiras vezes, ela disse, eu quero ser ginástica da Olimpíada. Eu quero ir para a Olimpíada. E não é só a primeira técnica que lembra desse momento. Bia, do Japão, mandou o seu recado. Foi onde eu comecei e onde eu entendi qual era o real significado do esporte. Que não são as medalhas, as vitórias, e sim as experiências que a gente leva para a vida, as amizades que a gente carrega. E isso a gente leva para a vida toda, não tem experiência melhor. Ela é a segunda atleta a sair daqui para uma competição olímpica. Outras oito já chegaram à seleção brasileira. O caminho, a maioria já sabe. É se esforçar muito e dar o nosso melhor em todas as competições. Afinal de contas... Ver o trabalho do Brasil estar crescendo, a ginástica evoluindo, e conseguir uma vaga numa Olimpíada, estar entre os 14 melhores países do mundo, já é uma conquista muito grande, né? Tudo é possível, tudo pode acontecer, e um dia vocês podem estar aqui também. Um beijo, obrigada! Varia!